Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, vai ser um minigame que vocês gostaram muito, que eu trouxe só uma vez E eu vou tá fazendo hoje, que é o não escolha a casa errada na melhor addon de Nanatsu no Taizai Sim, galera, estamos na melhor addon de Nanatsu no Taizai Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais esse minigame Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder os vídeos Minas redes sociais estão aparecendo aí na tela e comente o próximo minigame ou o próximo anime pra eu tá fazendo esse minigame aqui bem legal E bom, como funciona o não escolha a casa errada, galera, é bem fácil, você pode ver que tem várias casas aqui E cada uma dessas casas vai ter um modo, sim, galera, bem top E hoje eu tô com uma mega galera, que primeiro tinha um cara que tava escondido aqui O Rhinos, por que você tá se escondendo, velho? Cara Não sei, meu Tá, esse é o Rhinos Eu ia te chamar de Crinzo, eu juro a... Cara, por que você tá copiando o Crinzo, velho? Crinzo Jr. Roubei Não Não é roubar, peraí, é pegar, é diferente Tá bom, galera, tem a Gabi, tem o Crinzo Jr. e tem o Rhinos, mano É, só os caras com... tem dois aqui com nevou, né, com o cabelo nevado aí Mas é isso, galera Bom, hoje temos quatro pessoas Só que esse minigame não dá pra jogar com quatro pessoas Então, um vai ter que ser o juiz, algum aqui já é o juiz Deixa eu ver se alguém vai voar, vai demonstrar Aqui, ó E aí, juiz, define as regras aí, como vai funcionar pra ver quem vai ser o primeiro Vai ser PVP, sorte, pedra, papel e tesoura, o que você vai fazer? Cara Hum Vai ser PVP, cara PVP? Não, demorou então, PVP, o clássico, vamos pra arena E aí, rapazadinha, tô aqui vindo pra arena, hein, velho Eu vou ir de Crinzo Jr. Meu Deus Mano, eu vou derrotar você e o Crinzo Jr., velho Nossa, tem um king Eu vou ir de espada Nossa, ô, juiz, pode ir de espada? E aí, juiz? Oi, oi, oi Pode ir de espada? Não, tem que ser na mão Tem que ser na mão O juiz, eu sabia onde é a arena, velho Enfim, né? Então vai, juiz Tá bom, vai Ó, 3, 2, 1, valendo Beleza Valendo Eu vou levar primeiro o Rhinos e depois eu... Tá, tô levando tapa nas costas E aí, juiz? Tem um burro aqui que tá fazendo errar hit, juiz Me ajude aí Mano, vocês estão mesmo focando em mim Ô, juiz, a Gabi tá roubando, juiz Ô, Gabi, tá roubando, meu burro Ó, o meu burro Foi, foi o advento que matou ele Cara, você é muito jumento, Rhinos Cara, você tava nas costas da Gabi E você não bateu nela Agora você vai perder Ah, tá Pelo menos você ganhou, cara Você tava nas costas da Gabi E você deu a volta nela pra me bater Ô, juiz A Gabi tá com o nick bugado, juiz Arruma isso daí, velho Você também tá com ele Então arruma o nick de todo mundo aí Aí, todo mundo tá com o nick arrumado Então, bom O Rhinos é o primeiro A Gabi é a segunda E eu sou o último, né? Porque os caras são sujos Mas os humilhados serão exaltados Eu já aprendi que ia virar assim Ande, Rhinos Não Ah, rosa Rosa Azul Vou pegar vermelho Que é a minha cor Ah, beleza Rosa O rosa escuro, né? Vamos lá Ah, depende O que vocês pegaram aí? Deidara Deidara? Mandamento Deidade Você pegou Deidara Deidade Beleza Deidade Suprema Qual mandamento é esse, velho? Inemafu Você pegou Ah, vou bater muito nesse cara Bom, eu peguei Rei Fada, velho Eu acho que a Gabi é a mais forte, mano Porque, bom É a Deidade Suprema, né? O outro é o mandamento do Inemafu E eu sou o Rei Fada Pode falar Eu sou mais forte Eu sou o DM Tá, vamos ignorar o Michael por hoje? Vamos Cadê, cadê, cadê vocês? Vai, a galera fala ainda aí Ué, eu tenho um asa? Eu também consigo voar Sim Vai Eu não consigo voar Você não tem asa? Como você vai voar? Burrão Cadê a juiz? Cadê a juiz? Pode ir pro GP Pode ir pro GP Vai, valeu Tá, como esse cara é o Inem, então Meu Deus Já comba Tá Cara, você pegou o mandamento do Inem Mas falta muito a habilidade do Inem ainda, velho Meu Deus Olha isso O Inem não cairia Vamos focar? Vamos focar, Crade? Vamos focar? Não, vamos focar nada, não Você já fez logo um pouco Cara, você não morre não, velho Quanto de vida você tá? Dois Morri Morreu? Eu te dou dano, Crade Dá Bastante ainda E eu te dou combo, Gabi? Dá Só voltou bastante ainda, né? Beleza Nice Mano, se eu ganhar essa daqui eu vou ser muito bom E aí, juiz? Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu posso voar e vou voar isso Tem recurso, né, de voar? Ô, pode voar não Ah, não dá Ela é bem mais forte Ela é muito mais forte Quanto você ficou de vida? Metade da minha vida Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vê o quanto de vida eu tiro só num tapa Ó, espera Toma Cara, de 91 foi pra 87 Me dá um tapa Eu tenho 156 Me dá só um tapa Bom, eu fui pra 145 Você tirou 11 de vida meu E um tapa 11 de vida É forte, né, juiz? É forte, né, juiz? Você viu como isso daqui é muito forte? Eu tiro 5 de vida meu Aham, mas é que você É que você teve azar, né? Não, é Não é problema meu Então vai Gabi, vai lá Você é a primeira Tá 1x0, Gabi Que cor? Amarelo Amarelo? Bom, vamos ver Ai, calma aí É Ah, azul Eu acho que esse aqui é azul Sei lá Preto Bom Ah, mano Você pegou vermelho Vamos trocar Ah, não dá Já vi meu modo O que você pegou? Mandamento Crazy, meu e sério Ele pegou meu mandamento, velho Eu peguei o Rei Demônio O que? Mandamento mais zapo Ah, Gabi pegou os dois motos mais fortes Meu Deus Tá bom, né? Eu peguei o Rei Gigante E tipo, o Rei Gigante é bem fraco Ó, Gabi Deixa eu tirar um x1 com o Adventure Rhinos Tá bom Ó, tu pegou o mandamento mais fraco, ó, Adventure Meu Deus Ô, Juiz Você tá me tirando, né, Juiz? Você está me desafiando, é? Ô, ô, o Adventure Ô, Adventure Você quer dar esse mandamento pra mim E eu ganho com você com esse mandamento? Eita, eu vou ficar olhando aqui de cima Tá bom E aí, Juiz Quando você apitar, Juiz Vai, ó 3, 2, 1 E valendo Vamos, vamos Adventure Rhinos Vai tomar um sacode Pode ir embora, Gabi Não, a Gabi vai esperar o PvP acabar Bom, eu acho que o mandamento é forte Eu te dou dano Dá muito Mano, o Poeys é muito uma Blade Blade Por quê? Não fica de jeito Ué, é normal, velho Não Beleza, tá, foi Ai, e aí, Gabi Você tá com o modo mais forte da Adam Não, não, calma Você tá maluco Você tirou 60 Calma, calma, não Não Calma, calma Aí apelou Ah, Gabi Não foi nada justo Nem pra você esperar Você tirava 60 de vida, cara 60 Vem aqui, vem Então, esse daqui dá Bom O mandamento da força 5 É um mais fraco Beleza Ah, eu não Vou de mandamento Eu vou com o meu mandamento Pode ser, Giz Pode ser Mano, beleza E aí, como vai funcionar, Gabi? Você vai deixar com o Rhinos de novo? Você vai entrar primeiro? Pode ir, pode ir Então, Rhinos Eu te ganhei com o rei Com o rei gigante Vou te ganhar com o mandamento do Crazy Então, vai Quando o Giz, sei lá Vai 3, 2, 1 E valendo Beleza O que você acha que vai dar, Juiz? Nossa Eu acho que vai dar o Crazy Eu acho que vai dar o Rhinos Ele é mais forte Beleza Mas você é uma Uma Blade Blade, cara Nada Eu nem como Olha o combo Olha o combo Acabei, olha Olha a roupa Mas ele dá Ah, você tá com a mesma roupa Você tá morrendo Você não tá morrendo não, Juiz? Não, Juiz não É o Rhinos Ah, tá Ufa Fiquei com 80 de vida Mais de vida Do que eu tinha ficado na última E aí, Gabi, calma Calma, só me dá um tapa Só pra eu testar Deixa eu dar um tapa pra você primeiro Calma Tá, vai, vai Quanto eu te dou de vida? Cara De 176 Pra 172 Meu Jesus Não tapa Nossa Fiquei com a escada Calma aí Cadê? Não, não Cadê? Você tem a deidade? Só fazer um teste Eu tenho Dropa aí a deidade Deixa eu fazer um teste, velho Cara, hoje vamos tirar a dúvida E qual é a mais forte? Deidade ou rei do demônio? Tá, beleza Quanto você tá de vida? Vim nem machu 176 Cara, o que o vim nem tem a ver? Mas tá bom Ó, deixa eu ver Quantos de vida eu vou te tirar? Que modo? Fui pra 149 Uma hotbar e meia Uma hotbar e meia? Me dá um tapa Tô com 143 Meu Deus Meu Deus 117 Você tira 30 de vida da deidade Se você tira 30 de vida da deidade Imagina eu com o mandamento do Crazy, velho Eu acho que eu sou mais forte Ô, Crazy, Crazy Oi Deixa eu ver quanto eu tenho de vida Tô com o mandamento do Indê Quero quanto? Cara, você não tirou quase nada de vida Bate em mim Bate em mim Ou o Michael Bate Nossa, ele tá dando combo Beleza, obrigado, Juiz Aí, quando você falar já, Gabi Tá, pode ir Nossa, meu Deus Não dá, não dá Nossa, você já tirou 100 de vida, meu Nossa É só se eu tragar muito Não dá, não dá Cara Gabi, você é Mano, a pessoa mais sortuda que eu já vi no meu canal Cara, eu tipo Não tem como Você é todo minigame É muito sortuda, velho Bom, a Gabi já ganhou Mas tem mais uma rodada Vamos apostar tudo, Gabi? Você tá com sorte Ah, vamos, né Ah, boa Se eu perder, eu vou ganhar do mesmo jeito Não vai, não É aposto de tudo Tá bugado Então vai, não Arruma, Juiz Nossa, senhora Caraca Nem precisou Então, né Então, né Então, né Enfim, vai, Gabi Você é a primeira Verde Eu sou o segundo Laranja Ai Roxo Mano Mano, se ela pegar o teu ano Eu juro que eu vou quitar do jogo Mano, eu peguei o mano Eu peguei o mano O que você pegou? Pode quitar, então O que você pegou? Ah, não E aí, vamos Caraca, mano Que merda, velho Pode não, Gabi Caraca Cadê, Gabi? Gabi, vem aqui Vem aqui Pelo amor de Deus, Gabi Mano, você conseguiu pegar os três modos mais fortes da... Mano, você é a pessoa mais sorteada da minha vida Você pegou o teu ano Tipo, o teu ano Do escanor Do escanor Você pegou o teu ano Escanor Você pegou o rei demônio Que é do protagonista Você pegou o modo do protagonista E o deidade suprema Que é da mãe da mulher do protagonista, velho Tipo, velho Como você conseguiu isso, velho? Me fala Isso não é meio apelão, não Meio roubado Que saco Calma Você tá brabo É sorte, né? É, é É, é É sorte, né? É sorte, né? Você viu isso, Rinos? Sim, sim Mano Tinha três modos super fortes E o resto era tudo equilibrado Quem arrumou aqui não foi nem eu Então, tipo, nem sabia Aqui estavam as cores, tá ligado? Então, tipo, eu sei que... Primeiramente... O quê? Primeiramente, tu e o Rinos é muito azarado, mano Não Concordo Com certeza Com certeza Cara Ó Tipo, eu tô falando Não foi eu que arrumei os baús Então, eu só ia fazer a mínima ideia de como tava ali Então, mano O que eu vi Tinha três modos super fortes E seis modos equilibrados A Gabi pegou três modos super fortes, velho Não, é impossível Impossível, mano Bom, com o PVP final não vai dar graça Eu tô de um ano Tá Eu tive uma ideia Fala aí, ADM Já sei Olha, já cursou um ADM Nossa, ó Eu tenho a cria... Eu tenho a criação Beleza Eu tenho a criação aqui E, bom, mano É... Já sei A Gabi vai colocar os três modos muito fortes Ela não ejetou E vocês vão decidir lá Ih... A DM tá fazendo a boa, hein, mano Finalmente o Michael tá fazendo algo que preste, velho Finalmente, velho E aí, Gabizinha? Ah, mano Olha, ô ADM Vem aqui Ó, eu só vou deixar Pra eles não serem tão humilhados, tá bom? Ih, você tá assim, então Olha aí, velho Coloca ali É nesse jeito aqui, ADM? É, pode ser nesse jeito aí Então vai lá, Gabi Vai, você vai ser a primeira, velho Bom, o Gabi é a primeira, né? Rei demônio, sabia? Eu só ia falar Ela vai pegar o rei demônio Tá, se eu não pegar o... Tipo, se eu não pegar o The One Então eu não vou bater de frente, eu acho Vamos ver aí Beleza, Deidade Deidade Nossa, advento Vamos E agora, Crazy? Tá, e agora, agora A luta vai ser entre você e o Rhinos, né? E agora, Crazy? Agora você... Ó, vou fazer um trato Você ajuda a focar ele Não, não Se você trata Vai você bater nele primeiro E eu pego quem sobra Bom, o Deidade é o mais fraco dos três Beleza, galera Ó, bora começar Já estão prontos Uhum Vai, três, dois, um E valendo Nossa, mano Ó a briga dos monstros, galera Meu Deus Ele te dá dano, Gabi? Ah... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi dois tapas, velho É, Gabi vai ganhar essa aqui, mano Gabi, você é... Com certeza é a pessoa A mais sortura É, você é a mais sortura Que eu fiz da minha vida Não dá, não dá O quê? O quê? Eu fiquei Eu fiquei a um tapa Coloca seu modo Me dá um tapa Entendeu? Entendeu? Um tapa Um tapa Não, mas, mano Tá, galera Eu gosto de ser o justo, velho Eu ganhei esse PVP final Mas Ô, juiz Ah Eu ganhei esse PVP final Mas eu dou a minha vitória Pro juiz E o juiz define quem ganhou O que que é isso aí? Eu ganhei Não, mas o juiz definiu quem ganhou Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei Você ganhou mesmo, juiz? Não, mas você não pode dar sua... Você não pode dar vitória pra você mesmo, né? Mas eu sou a DM, eu mando aqui Ah, beleza Então, juiz Você é o vencedor, juiz? Aham Eu sou o vencedor Então tá bom, então, galera Enfim, rapaziada Bom Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica o botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Ative o sininho Para você não perder nenhum dos três vídeos Tamo junto Se querem mais vídeos como esse Comentem E é isso Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau